Olá Brasil, tudo bem? Se você ainda não me conhece Eu sou Alexi, eu sou francês Bom, se você já me conhece Mesma coisa, eu sou Alexi, eu sou francês Vídeo de hoje vocês vão poder escutar Como soa um francês que tem nenhuma noção Da língua portuguesa e que vai ler Nome de empresas famosas no Brasil E algumas pessoas Atores, alguns que nem conhecia Que eu pedi pra vocês me mandar Pra fazer ler os franceses Uns nomes um pouco complicados De pronúncia em português. Eu gravei esse vídeo Com amigos franceses Lá na França quando eu tava lá em junho Gente, quero aproveitar esse vídeo Pra falar pra vocês de me seguir No Instagram, tá faltando poucas pessoas Pra chegar a 10 mil seguidores Pra eu poder divulgar vídeos Através do Instagram, preciso de 10 mil Então por favor, entra lá, vá lá lá E me segue no Instagram, por favor, tá? Então vamos lá, vamos ver Como soa o francês falando português Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E piranga Bauduco Bauduco Atacadao 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 Marcos Pashquin Marcos Pashquin No Talaz Vladimir Brista Aracima Balabanian Aracima Balabanian Matheus ... Ele se mete em umまcê. Ele se mete em umまcê! Ele disse, olha! Olha, ele disse, está bem. Estão facial colegantes! Oh! Não é Nunes! Estaguel Reinaldo Genacini Reinaldo Genacini Winderson Nunes Winderson Nunes Winderson Nunes Winderson Nunes C'est quoi ça ? Xuxuxa Manguel Gitao Zinho Sororo Si... Ohlala Si... Chitao Zinho Et Oxoro Céline a étudié un peu de portugais Elle a demandé bien Et si je vais le faire des... Et si je vais le faire des... C'est pas ça C'est pas ça Si, c'est bien, très bien, très bien Même si c'est créu 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 Rico Xavier Rico Xavier Et Chico Xavier Voilà Je serais pas mieux Merci Mika Mais y'a pas de quoi mon petit Alex Terminé ? Obrigado 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 Obrigada J'ai bien trop bonne Non, Ayak J'ai bien trop bonne J'ai bien trop